Sr. Presidente, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, as pessoas transformam o mundo. É com essa frase do mestre Paulo Freire em mente que eu cito ela como fagol a iluminar o nosso caminho. Caminho que venho hoje falar sobre a importância, Sr. Presidente e Sr. Cajuru, que é autor da emenda, do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Valorização dos Profissionais da Educação, nosso maior instrumento de melhoria da educação e diminuição das desigualdades sociais e econômicas do país. O Fundeb foi criado em 2006 pela Emenda Constitucional 53 de 2007. Foi regulamentado pela Lei nº 11.494. Nos últimos 12 anos, o Fundo, que é na verdade um conjunto de 27 fundos de âmbito estadual, tem sido ferramenta crucial na garantia do direcionamento de recursos públicos para a educação. Grande instrumento de transformação e da melhoria da qualidade de vida de todo o nosso povo e de toda a nossa gente. E não apenas isso, o Fundeb tem contribuído e pode contribuir muito mais para reduzir disparidades regionais quanto ao desempenho escolar, às condições de oferta e ao investimento local por aluno. Ocorre que a vigência do Fundeb termina agora, e V. Exª, os dois são da área e entendem, tem muito mais do que eu, no último dia de 2020. Final do ano que vem. Pode parecer muito tempo, mas não é, pela importância do tema que é educação. Digo isso com preocupação, Sr. Presidente, senador Rizalci, partilhada por muitos, tenho certeza disso, pois o mecanismo estatal de tamanho alcance econômico-social não pode se acabar assim. Temos que ser ágil, temos que mobilizar o Congresso Nacional. E é isso que já entendo que nós todos aqui nessa Casa estamos a fazer. Tramito no Congresso algumas proposições que tornam o Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica pública. É o caso da PEC 15 de 2015, iniciada na Câmara, da PEC 24 de 2007, também na Câmara, primeira signatária, a senadora Lidzi. E da PEC 33, o Senado também está na salinha de frente. A PEC 33 e a PEC 65, ambas de 2019. A primeira, a que vai liderar, que vai encabeçar aqui no Senado, é de V. Exª, Senador Cajuru. A outra, e V. Exª aqui me resgatava quando eu comentava com V. Exª, é do Senador Rodolfo, que me parece que vai retirar a dele e vai apresentar emenda àquela que V. Exª apresentou, que de fato é a primeira na Casa, que é a PEC 33. É isso. Está correto aqui, então. Garantiremos, assim, a permanência do Fundeb. Isso é fundamental. Mas, para além disso, o ilustre senador Flávio Arnes recentemente nos lembrava de que este é um momento único, único e fundamental. Uma janela de oportunidade que temos para aprimorar a legislação do Fundeb, que é uma política pública estruturante da educação brasileira. O caminho, como nós todos sempre dizemos, é o diálogo. O diálogo e o diálogo. Temos de ouvir os especialistas. Temos que ouvir a União, os estados e municípios. Temos que ouvir os estudantes, professores, os mestres. Temos que ouvir quem pensa, viabiliza e faz a educação no Brasil e até no mundo. Porque a educação é um compromisso de todos nós, é um compromisso da humanidade. O Senado já realizou algumas audiências públicas. Para se ter uma ideia da importância do Fundeb, o orçamento total para 2019 é nada menos que R$ 156 bilhões, em torno de 2% do PIB. R$ 156 bilhões, em torno de 2% do PIB. O fundo corresponde hoje a 63% dos recursos disponíveis para o financiamento da educação básica pública. Essa quantia se destina a um total aproximado de R$ 39,5 milhões de beneficiários entre alunos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Outros dados demonstram que o Brasil, apesar de ter aumentado o seu nível de investimento em educação, lamentavelmente, ainda não atingiu o mesmo patamar nos países desenvolvidos. Por outro lado, Presidente, com os direitos sociais prestigiados na Carta de 88, na Carta Magna e depois com a criação do Fundeb, verificamos um aumento significativo na média da escolarização da nossa gente. Em 1992, um brasileiro de 22 anos tinha 6,4 anos de estudo, em média. Já em 2006, cerca de 9 anos, em média. Em 2015, o tempo médio de escola apurou para mais de 10 anos. As fontes de recursos do Fundeb são variadas. Ela recebe, ele recebe 20% do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS, do IPI Exportações, do IPVA, da desonegação das exportações previstas na Lei Candir, entre outras fontes. Também recebe complementação da União, toda vez que for necessário. Essa complementação ocorre sempre que, no âmbito estadual, o valor por aluno não alcança o mínimo definido nacionalmente, ou seja, no mínimo 10% do total que os Estados e Municípios aportam ao Fundo. Senhor Presidente, nove Estados têm sido beneficiários constante nessa modalidade de complementação. Pará, Amazonas e todos os Estados do Nordeste, com exceção de Sergipe e Rio Grande do Norte. Em 2019, a complementação da União será mais de 14 bilhões de reais. No âmbito de cada Estado, os recursos vinculados ao Fundeb são distribuídos entre o próprio Estado e os municípios, conforme o número de matrículas presenciais efetivas, levando-se em conta a atuação prioritária e multiplicando-se pelos fatores de ponderação, que são diferentes conforme a etapa, a modalidade da educação básica e os tipos de estabelecimento de ensino. Uma proporção não inferior a 60% do total dos recursos de cada fundo é destinado ao pagamento dos professores em atividade. Além disso, desde o quarto ano de vigência da Emenda 53, a contribuição federal a cada fundo passou a ser de pelo menos 10% de seu montante, considerando assim as contribuições dos entes federados. Outro fato a destacar são as transferências dos Estados aos municípios, que somam R$ 22 bilhões de reais no agregado. Senhor Presidente, se esse mecanismo de financiamento acabasse de repente, a educação básica no Brasil entraria com certeza em colapso. Na maioria das escolas não haveria dinheiro para pagar os salários de professores, funcionários, nem para comprar o lanche ou um lápis sequer. Nossa educação básica, salvo o ensino médio, é municipalizada, mas os municípios brasileiros, na sua grande maioria, são muito pobres, muito dependentes do repasse e transferência da União e dos Estados. Essa é a dura realidade da nossa Federação. De forma que eu peço, de forma respeitosa, carinhosa, mas ao mesmo tempo fazendo um apelo de forma que eu peço a atenção de todos, de todos, para estarmos nessa mobilização. Em recente audiência pública no Senado, o doutor Paulo Sena trouxe dados históricos interessantíssimos. Ele nos mostrou uma SEG temporal que vem desde 1933 até os dias de hoje. uma SEG que relaciona os investimentos em educação no Brasil com o total do PIB. No longo do prazo, houve nítido crescimento. Voltamos ao número. Em 1933, investimos apenas 1% do PIB em educação. Em 2017, investimos 6% do PIB. Lembrando que a educação superior está nessa conta. Mas vamos em frente. Ele disse também que foi a partir da Constituição de 1934 que se adotou no Brasil a vinculação orçamentária para a educação. Desde então, foram poucos momentos de exceção a essa regra. Avançamos. E é incrível como fica evidente que, nas últimas oito décadas, sempre que desvincularam os gastos com a educação em nosso país, houve, logo depois, queda significativa no percentual de investimento em educação em relação ao PIB. Ou seja, sempre que no Brasil o Estado suspendeu o financiamento obrigatório da educação, o dinheiro público acabou desaparecendo ou sendo utilizado em outras áreas. Todos nós sabemos que a melhor maneira de espantar o fantasma da desigualdade e da discriminação é a educação. A educação básica universal, gratuita e de qualidade. E é isso que proporciona igualdade de oportunidade e condições. É isso que tem o poder de transformar a vida das pessoas, como eu falava na abertura desse pronunciamento. Se não tivermos um modelo de financiamento justo, eficiente para a nossa educação, um modelo que, acima de tudo, priorize a equidade, redistribuindo mais a quem mais precisa, nós jamais vamos superar o ciclo perverso da exclusão social. O Fundeb não é perfeito. Podem crer que ele não é perfeito. Todos sabemos. Sem ele, contudo, estaríamos em condição muito, muito pior. Ele precisa de ajustes, sim. Precisa de controle e monitoramento. Mas não pode acabar. Tem que estar cada vez mais vivo. Para que o Fundeb tenha impacto cada vez maior na educação e no combate à desigualdade, é necessário aperfeiçoar a gestão de seus fundos e a gestão dos órgãos envolvidos. Precisamos melhorar a infraestrutura das escolas e capacitar mais os nossos professores. Tudo conta. Tudo faz a diferença. Mas o fato é que todas as instituições sobre financiamento de educação básica pública no Brasil sempre convergem para um único ponto. A necessidade de defesa ao fortalecimento de um sistema que promova a redistribuição mais pujante e mais eficaz desses recursos. Se quisermos, aqui eu termino, presidente, se quisermos um Brasil melhor, um mundo melhor, temos de apostar na educação. É a educação que nos liberta. Repito, é a educação que nos liberta. É a educação que transforma o oprimido em sujeito, livre e autônomo. E aí voltamos a Paulo Freire com uma última frase. A educação tem esse poder. A educação tem esse poder. Ela muda as pessoas. Estou repetindo. Ela muda as pessoas. E as pessoas, sim, elas transformam o mundo. Vida longa ao Fundeb. Obrigado, presidente. Obrigado, gente.